Bom, vamos então começar esta organização, espero que seja muito mais entendido. Antes de mais, queria agradecer desde já ao professor Franklin e a quem teve ligado nesta organização, por ser vontade de trocar este valor, de desconhecimento de favor, e a isso mesmo vou recorrer, não a modelos, não a sistemas, não a síntese, não a léxicos, mas nada, vou recorrer, exclusamente um projeto, um projeto para falar dos métodos formais e sem informais de minha arquitetura. Para aquilo que eu percebi já tarde, se formais, métodos formais não têm semântica, eu sou absolutamente informal, porque eu de facto não consigo, não consigo, não consigo isolar-me, no momento da apresentação, no momento da apresentação, não consigo isolar-me de modo algum de um ato de efetividade, com muitos espaços, com os locais, com os territórios, com as pessoas, com os potenciais utilizadores, e portanto, eu sou absolutamente informal, não sou formal, os meus métodos são outros. E eu tento, eu tentei, posso ver o que eu tentei aqui ser formal, mas não consigo, porque se for informal, absolutamente não. Já vamos explicar porquê, eu acho que hoje, eu queria-vos agradecer claramente, porque é esta vantagem, claramente, de ouvirmos disciplinas tangenciais, e isto só sai desde cedo, na arquitetura, estimulam-nos, estimulam-nos as ideias, fazem com a folha de papel em branco, passam a ter uns riscos, e a gente tenta depois cozer esses riscos e começar a rearticulá-los. E, portanto, eu hoje, as pessoas que estavam em branco, passam a ter mais uns riscos, ou algumas ideias, para mim eram confusas, e ainda mais confusas ficaram, e por isso, mais modutoras de criatividade podem vir a ser no futuro. Eu sou um bicho de idade média, não pertenço a esta, não é? Estou com um pé, nascimento de idade média, e estou aqui com um pequeno pé, neste momento de renascimento, não é, conhecimento renascentista, sou, de facto, como pessoa de idade média, ao nível do uso de determinados instrumentos de projetação. Não sei se o José Pedro Né está aqui, o José Pedro que estava a dar a minha conferência, não está, mas eu nem pertenço ao momento em que utiliza estes meios, estes complicados que moram no tempo a ligar, nem pertenço ao momento em que utiliza estes meios para a produção, nem para a concessão, nem para a representação 3D, nem sequer para a representação binacional. E não tenho medo disto, isto dá-me choques, e portanto, agora tenho que conviver com eles, tenho que conviver com eles, porque a maneira que eu tenho de lidar com o mundo hoje exige, efetivamente, que hajam sistemas de códigos, códigos de linguagem, que obrigam, efetivamente, a utilizar estes telefones, estes telefones, estes detalhes. De facto, de facto, com os meus métodos, e os meus, de forma, de querer vos dizer, quando acabei o curso, quando acabei o curso, não foi tanto tempo quanto isso, em 1969, não havia absolutamente ninguém, ninguém, mas ninguém mesmo, utilizar um computador, um mercado, trabalhado para desenvolver o projeto, absolutamente ninguém, desenho, em 1989, não havia tanto tempo quanto isso, não se esqueça, não se esqueça, não havia absolutamente ninguém. Depois, quando fui trabalhar com uma mescla, em determinado momento, trabalhava, certamente, as linguagens e os processos um bocadinho diferentes daqueles que a gente tinha aqui no Porto, e já não se usavam as canetas Rotring, não se usavam as matrizes, produzia-se diretamente os desenhos com um papel de 550 gramas, havia uma revista para toda a gente, mandava-se com um lápis que é rodado e que é afiado, enfim. Em 1952, em 1992, em 1993, surgiu um convite lá no escritório para participar num concurso, num concurso, que é um concurso para a Alemanha, para o Brasil, para projetar praça de Potsdam e o território de Potsdam, que é o meu peso pequeno. E, nesse momento, nesse momento, o processo, enfim, o processo não vem, nós estamos habituados por um conjunto de cópias, e vem com a disqueta, ou seja, e houve a necessidade, nesse escritório, de, enfim, de evoluir, de evoluir os instrumentos, já está a ser a caneta, com a mina 2B, a borracha, uma fiamina, os papéis 50 gramas, porque a apresentação do trabalho teria que ser necessariamente recorrendo a esses, a esses, com esses, com esses novos códigos. E, obviamente, aos poucos, fui metendo um pé, a medo, nesse barco, enfim, mas sempre com o pé na terra, e continuo sempre com o pé na terra, não consigo meter o pé no barco, tempo de laustrofobia, e, portanto, não consigo meter o pé no tabaco. Bom, e por isso, vou-vos mostrar um pouco qual é a minha relação, qual é a minha relação com esses métodos, em relação com estes métodos, concessão, em relação a medo, em relação a visitação, e aquilo que vai ser possível fazer. o que eu quero dizer também que, entretanto, e por razões de formação, ou de continuar a formação, através de conhecimento com um autor, um autor, enfim, através de pessoas amigas que nos deram essa informação, através de um autor, Ciril Stanley Smith, que era um físico, primeiro físico, que fazia análise, fazia análise, e estudava matéria matéria e os materiais, que é um livro, matéria de diversos, matéria de diversos, matéria, matéria. E tem outro livro, estrutura, subestrutura, superestrutura, que é um texto, e ele constata o seguinte, ao invés de andar à procura das regras, como é que, obviamente, a procura das regras, apercebe-se que a natureza é profundamente complexa, e o prazer, dá-nos a conta, o seu prazer, a sua investigação, a investigação da matéria, e concretamente das geometrias dessa matéria, o prazer, não foi, não foi andar à procura, desculpa, orador anterior, ou, 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 ou pouco, o que me interessava não era minimamente andar à procura das explicações, de certezas, explicar, perceber a regra, aquilo que me deu prazer foi perceber as deformações da regra, foi perceber exatamente que a natureza não é, não é regular, não é, por exemplo, muito material, neste análise, uma geometria do material, quando se vê o microscópio eleitónico, perceber que, efetivamente, aquilo que é uma regra em determinado momento tem uma deformação. E porquê? Porquê que essa deformação acontece? Porque acontece um determinado material, um metal, concretamente, e quando analisado no microscópio eleitónico, milhões de vezes uma pequena, chega-se à conclusão que não há uma regra e aparece dentro da regra a distorção. E hoje o potencial que nós temos em arquitetura é esse mesmo, nós só seremos perfeitamente livres, livres, só atingiremos a liberdade se conseguirmos a partir de uma regra que está explícita, conseguimos distorcê-la. E aí somos verdadeiramente livres. não é procurar a anarquia e depois destrutiná-la e encontrar a fórmula ideal, a fórmula final. Eu juro que estamos à procura de uma fórmula final, enfim, estamos em uma situação absolutamente infinita, não conseguiremos, enfim, os átomos passam para os eletrões, os eletrões propõem núcleos, só de altura dentro dos núcleos existam em todos aqueles tempos e é infinito encontrarmos a essência da base. O prazer mesmo é perceber as destruções dentro de cada estado. Bom, e este exemplo que vos vou mostrar, este processo, qual foi, efetivamente, esta equação tão simples. A equação entre, a equação que procura um resultado, enfim, é impossível uma equação um arquiteto, por isso é que é impossível darmos autonomia a esses instrumentos para projetar, com as variáveis tão infinitas, de tal forma infinitas, que não podemos deixar, ou se, não podemos deixar que sejam estes instrumentos a conceber, a conceber o território, a conceber a vencer o território. Portanto, a minha equação é tão simples quanto esta, é procurar essa pequena destruição da regra ou atingir uma equação ou uma falsa simetria que tem duas variáveis, tem o rigor e a aleatoriedade. Tão simples quanto isto, é isso que eu vos vou mostrar. Bom, então, este exemplo que eu vos vou mostrar é uma casa, é uma pequena moradia unifamilha, algumas de vocês conhecem, algumas historiografias destas que eu mostrei, algumas de vocês conhecem, depois se eu vos vou voltar a tirar estas historiografias. É uma pequena casa no território do Oriense, no território do Oriense, que tem, que não parta folha em branco porque se supõe um trabalho interior. Foi este trabalho, este trabalho foi uma adega, uma adega em Vila Nova Foscoa e, portanto, um trabalho antecedente, 100 quilómetros, com uma distância de 80 quilómetros, com uma distância de 2 ou 3 anos e, mas, se calhar, essa mesma equação já estava presente. Temos aqui uma adega composta por dois volumes, de sínteses, em que, sobreposta a uma grande disciplina de uma geometria por razões económicas, de uma geometria de uma estrutura, existe a superposição de um sistema construtivo, tradicional, absolutamente aleatório, que impõe uma pedra volta ao quadro, ou pedra volta tem a ver com a ansiedade que o instaurador tem de terminar o dia de trabalho nesse dia, portanto, comete uma pedra volta que é mais rápida e, enfim, e, portanto, há aqui uma superposição entre esses dois mundos. esse território, ou esse edifício, foi, efetivamente, um antecedente aparentemente a este outro projeto, que é este que eu vos vou ensinar. Portanto, podendo-se dizer porque aqui há um exercício de iméns, exercício de retórica de dar continuidade a uns esteios e que se prolongam para... Isto de forma imensa, isto de forma e o que a nossa história é para mim, porque isto não é, isto está tudo muito esticado, não é nada assim, mas também tem que ir a pé. A incorporação do erro também é altamente salutar. E, bom, e então, de facto, há aqui, podemos dizer, que existe um exercício de iméns, de retórica, de simplesmente incorporação destes esteios que a certa altura sustentam o abrigo. Já percebe-se que aparentemente existe ali uma repetição, existe ali uma métrica, mas, de facto, este resultado final não deriva de um processo de construção formal e direto, pelo contrário. Está cheio de irregularidades, está cheio de incertezas, está cheio de erros, está cheio de avanço e recorso. São cientizados a partir desta espécie de diagrama. de facto é algo que é táctil, é um primeiro momento que é táctil, procura tocar no território e adaptar-se no território, para existente, valiosíssimo, um território magnífico, absolutamente magnífico, portanto, o professor procura sempre, procura, efetivamente, a maneira destes modelos que nós conhecemos, da mão aberta, procura, efetivamente, colocar-se num determinado território, em determinado momento por razões várias, essa mão fecha-se, os dedos fecham-se, e depois essa mão, entretanto, sofre o erro, corta-se os dedos, e falta aqui continuidade de processo porque depois, entretanto, ganha pulseiras, ganha brincos, queima-se, enfim, isto continuaria, não é? Continuaria, mas só estão aqui estas, ganha berlocas, ganha decoração, entretanto, este é um processo continuo, não é, incluído aqui neste, o território, é um território, como vocês veem, absolutamente, incrível, maravilhoso, o Douro, o Douro, o Douro, está aqui, está mesmo muito formado, não há nada, nem me diz-te por isto, está mesmo muito formado, enfim, não é possível, não é possível mesmo, não é possível mesmo, não é possível mesmo, não é possível mesmo, mas agora pronto, continuamos, se for possível, entretanto, era melhor, é, é, é mesmo estranho, ver isto assim, ver o Douro Lentejo, transformar o Lentejo, no moving même time, né, não, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, funciona alguma coisa, tem que ser a proporção, é, a conversão de proporção, não é, está, em kombatismo, uma discussão, não é possível, não, é preciso chamar um técnico, a escola passa-me a ver isto, bom, bom, vamos continuar, portanto, É este território, percebe-se que naquela primeira imagem, em segundo plano, não se vê o rio, mas inclui-se o rio, porque ele está numa situação de meia encosta, ou de início do planalto, e é um território sobrancelho de uma vila, uma vila maravilhosa que se chama Provesenta. Esta vila, que tem uma grande concentração de edificado, em torno de percursos radiais, que orientam para locais distintos, de pata baixa, de pata alta, e vão começando a nascer, salpicando um bocado a periferia, já edifícios concentrados. Quando foi o local de intervenção, aquela espécie de triângulo no canto, lá em cima, e a ideia inicial foi não criar um... A tentativa foi, por exemplo, fragmentar um pouco o volume de maneira a que simulasse, de certa maneira, não uma casa espalhada, mais uma casa periférica, mas criar uma espécie de um pequeno aglomerado. Simulando um pequeno aglomerado de regras compositivas, que já perceberam... Aparentemente são cinco conteúdos absolutamente idênticos, a geometria era a mesma, e realmente, tendo a ver com razões várias, existem aparentemente igualdades e aparentemente desigualdades e falsas critérias. Um edifício... Um edifício... Isto aqui, estamos a apontar aqui, não é? A gente consegue se ver ali. A gente consegue se ver ali. A gente consegue se ver ali. Aparentemente também são, inicialmente, no plano de cultura, liam-se com cinco volumes, cinco volumes nos seus extremos, e agora falamos já com os nossos termos de conversa, arquitetos, há quartos, há salas, há cozinhas, há espaços interiorizados, há espaços esterilizados, se tem semane ou não, mas a ideia é que há quartos, nos quartos fazem-se coisas, nas salas fazem-se outras coisas, nas cozinhas outras. E então nós temos, o que é que temos aqui? Temos um bocado muito simples, e não vou entrar por isso, não vou entrar em grande detalhe, mas temos nos extremos, nos extremos, dois volumes, dois volumes que correspondem aos espaços de quartos, um e outro. E no centro, temos os volumes que correspondem a atividades de inspiração comunitária. Os outros são, são de retiros, se não vai para um cidadão, se vai se meter num quarto, a não ser que quer fazer outras coisas, quer dormir, quer descansar, já que for, mas, em princípio, o centro da casa, o centro da casa seria, efetivamente, o centro da casa seriam os volumes nos extremos, que correspondem a atividades que correspondem aos extremos. Temos crianças para um lado, adultos para o outro, campos que fazem barulhos diferentes, e então, disumavam-se, e não se remuse em cada um lado. E isto continua, e, mais tarde, aquelas plantas eram feitas com os, aquelas plantas eram feitas com, já por curso, os, 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 os métodos, tridimensionais, que eu quero falar um bocado, acabamos, estávamos aqui nos anos 70, não é? Estamos aqui nos anos 70, aqui já estamos nos anos 80, já aqui há uns 3Ds, aqui há uns 3Ds, e, a certa altura, isto, isto vai para, vai para um projeto de execução, que também temos que lidar com os engenheiros, para frente e para trás, medos para ali, desenhos para lá, enfim, há um projeto de execução a desenvolver em paralelo e simultâneo com os projetos de engenharia, com as várias especialidades, e isto resulta que, quando vem um orçamento para fazer este projeto, é infinito este orçamento, não se adapta àquilo que estaria no programa. E, portanto, temos que voltar, temos que voltar a estacazer. Temos que voltar a estacazer, temos que voltar ao terreno, outra vez, terreno vazio. Terreno, outra vez, absolutamente vazio. E não tem, aparentemente, voltamos à feira, papel em branco. Como vêem, entretanto, o cliente já tinha, porque tem, entre outras atividades, tem esta pequena exploração de vitivinícola e o terreno está, já, todo ele, com marinha plantada e já produzido, inclusive, com, já produzido. O terreno disponível continua lá, ele está no centro, está no centro. Voltamos à estacazer, mas a ideia foi, a ideia foi, fazer o seguinte, foi fechar os dedos com aquilo que fosse falar um bocado e fechar os dedos. Porque, fora dos engenheiros, os engenheiros chegavam-lhes à noite, fazer estruturas suspensas, metálicas, mistas, com carros, com tirantes, com... A solução mais barata é ir para uma solução padronizada, uma solução muito larga. Podes fazer todas as suas assimetrias, podes fazer todas as suas asimetrias, mas a ideia é disciplinar, efetivamente, esta regra. E depois, lá dentro, sim senhor, todas as... tudo o que quiseres. E também não pode ser enterrado. Não pode, o edifício não tem. O edifício tem que estar suspenso, no centro deste, se é complicado, pendente. Se vais a fazer escavações, imprimilizações, o ideal é pôr um edifício em cima de uns pilotis. E, portanto, estes pequenos desenhos que aqui estão, feitos durante uma aula chata, dentro do momento em que estava realmente distraído, não ouvir o orador, mas a desenhar, surgiu uma forma. Fiz simplesmente um exercício, vamos fechar os dedos, e o programa está lá em todo o mesmo sítio. O quarto, o quarto dos adultos, o quarto das crianças, extremo oposto, a piscina, a zona de serviço, a zona coletiva, a cozinha, a sala e os dedos fechados. A certa altura, comecei a fazer os bonecos tridimensionais, e a piscina, quando comecei a fazer, a piscina não pode estar ali, portanto, não vai ter luz nenhuma. Portanto, tem uma passada para fora, ela sair um pouco para fora. Os dedos continuam a lá, mas vamos pôr a piscina. Cada vez não apanha a luz, está completamente encerrada. Depois, não, mas mesmo assim, o melhor é ela ir para o estreno subpoente, porque é capaz de apanhar um pouco mais de luz, porque, enfim, capaz de estar mais... Como vinha ali, como vinha o terreno, aqui neste, percebe-se, a questão do edifício não tocar... Vou mostrar aqui um rato, vou mostrar aqui um rato. Pronto, o edifício, eram duas plataformas, duas plataformas suspensas, com o terreno completamente livre, de parte do frio. A conclusão é que, de facto, a piscina, como se pretendia que fosse piscina, porque a piscina está lá todo o ano e não deveria ser aquele local, deve ser um reservatório de água, não é? Um espaço que está ali como um espaço de água, num tanque, numa maneira de um tanque, soltou-se. Soltou-se, soltou-se o resto da casa e pode ser feito posteriormente ou anteriormente, ou pode ter autonomia, mas o resto dos dedos lá continuam. Atualmente, os quatro volumes seriam idênticos e a piscina seria o único que era, descartável, entre aspas, era o único que era, efetivamente, que tinha um contacto, que não tinha cobertura. Mas todos têm exatamente a mesma dimensão, a mesma proporção, mas todos seriam diferentes. Inclusive, é importante que, dentro dessa regra, dessa repetição, que pudessem se inventar usos distintos. pudesse-se haver alguma flexibilidade ao nível do programa e também do uso de zonas que pudessem ser, em determinado momento, coletivas que entrassem dentro da zona privada dos quartos, ou que podem ser restantes, enfim. A conversa aqui, possibilidade de cruzar. Há uma evolução para a necessidade de fazer de novo um licenciamento e, posteriormente, regressa-se ao projeto de execução. É que no projeto de execução, que vê-se, então, ou de 7 de setembro, aquilo que estamos sendo indicado a falar, na zona dos quartos de crianças com os licis, nos tem um posto os quartos dos adultos, ambos, portanto, e se encerram como venho a partir de um diálogo bastante mais estanque, algo muito, francamente, mais encerrado, ao invés do espaço coletivo, o espaço coletivo, que é um espaço mais aberto à paisagem, à paisagem, porque não se esqueçam que aqui estamos numa situação dependente, não é? Nas traseiras, nas traseiras temos os contentores, os contentores de serviço, que podem ser ou não premiadas, seja, seja, pré-versalmente, seja longitudinalmente, para o resto da casa. A cobertura traduz, efetivamente, essa ideia inicial do que é, aparentemente, as simetrias, falsas simetrias, sempre falsas simetrias, mas as simetrias, as evidências da repetição, que depois podem ter a auditoridade, cada vez que é determinada pelas variáveis do programa, e a verdade é que isto depois foi alterado no edifício. O edifício, sim, está praticamente solto da pendente, do terreno, onde era possível, onde era possível porque aqui juntava a possibilidade do percurso, do percurso automóvel, de acesso, fazer um bocadinho de aparcamento inferior, ou então isto passar a ser uma sala de verão, ou eventualmente porque esteja muito ventilado, ou em sombrio, ou eventualmente ser um espaço de apoio agrícola, em determinado momento, enfim, várias coisas que quiserem. Aqui os alçados, possivelmente vão ver, possivelmente vão ver os materiais que aqui estão envolvidos, que não são muitos. Cortes, representação do sistema construtivo, já em exemplo, no quadro com sistemas de estrutura, e entretanto o edifício começa a nascer. Percebe-se eventualmente, aqui já se percebe nesta fotografia, a incorporação da paisagem. A paisagem, de certa maneira, começa a ficar encachilhada dentro do território. O edifício, como vem, aparentemente, não é nada daquilo que se pretendia inicialmente, que era a ideia de fragmentar a semelhança de um pequeno conjunto de um morado rural. Não, o edifício passa a ser um edifício concentrado, um edifício compacto. Neste momento, são exigidos, efetivamente, desenhos de outro calibre, perceber os três momentos. Há um momento de absoluta transparência, há um momento de absoluta opacidade e há um momento de expressividade em relação com o contexto. que aqui ficam, aqui estão traduzidos. De facto, a oposição entre aquelas unidades que aparentemente pareciam seriam uma repetição, enfim, uma repetição formal, mas na medida, na medida que tem translação, mas que, de facto, depois, devido à nossa experiência, nós, como arquitetos, vamos introduzir, efetivamente, o que é que é, as nossas emoções, porque estar, efetivamente, e insisto, é diferente estar num quarto do que estar na sala, e isso tem valores diferentes para mim do que terá para qualquer um de vós. E, portanto, quando estamos a projetar, certamente, essas variáveis não são mensuráveis, nem sequer podem ser, alguma vez, alguma vez, creio eu, introduzidas num determinado sistema, creio eu. São, de tal forma infinitas, que, do meu ponto de vista, vai variar de pessoa para pessoa, e também, obviamente, na relação que aqui existe com o pensamento sistematário. E, portanto, essa hipotética repetição de translação de um módulo vai adotar expressões distintas. E, já percebem que, em determinado momento, chegamos lá à obra, errou um erro, como sempre, e o erro, e o erro, como somos divinos, o erro é bem-vindo, é muito bem-vindo o erro em arquitetura. Ao contrário daquilo que me ensinavam na arquitetura, quando andava a estudar, não digo antes, mas quando me ensinava a estudar, os senhores terminem o projeto, terem fotografios, nunca mais na volta e que vão estragar aquilo tudo. Eu acho que é exatamente o contrário. Acho que é exatamente o contrário, acho que é delicioso ver aquilo que, no caso, estava a falar sobre a Malagueira, aquilo que parece mais interessante na Malagueira, é a capacidade que a Malagueira tem de albergar os sonhos, os desejos, as emoções de cada uma daquelas pessoas que lá vivem. Ora mete uns milhões de micenas à porta, ora mete uma escada em caracol, ou mete uma figueira, ou pinta com cores a lentes de anas, ou mete uma casa mais silva, colo, do centro da Europa. Enfim, cada um tem a oportunidade de intervir naquelas casas e o todo não se perde. E, portanto, esses erros, entre aspas, esses erros são muito bem-vindos. Aqui, o que aconteceu foi que a ideia que havia ao nível das coberturas, que havia na plataforma de cobertura a identificação clara de cada uma das unidades inferiores, porque, realmente, esta casa tem seis alçados, efetivamente, tem seis alçados, mas chega por depois. E, com essa casa, vê-se a base, enfim, o chão da casa, não é? Na propriedade, quando tem uma falta alta, também se vê a cobertura. De toda a paisagem tem outros tantos lados. E, portanto, era uma casa, realmente, com uma quantidade de alçados. E o que eu queria é que em cada um desses alçados ficasse claro e evidente a translação das quatro unidades. E um dia cheguei lá, um dia chegamos lá, e o construtor, que só vê a planta de bens de chão, não é? E aqui, no caso, com a planta de bens de chão até subibulada, nunca olhou para a planta de coberturas, nem para os cortes, nem para nada, e chega lá e, obviamente, o que faz? Faz uma cinta à toda a volta, unifica, mete telas, só deixa os buracos dos lanterninhos, ou das clarabóis, ou dos vazados, e unifica toda a cobertura e perde-se aquela ideia da translação dos quatro elementos. Mas achei que era um propósito para mais uma história, não é? E para explicar que a nova é se fechando e que perdeu os dedos. Este é o tanque, a casa que produza-se sobre a paisagem, a parte inferior da casa que eu vos dizia há pouco, a casa é uma casa realmente que se acede pelo chão, não é? Pela cobertura, e vai-se percebendo e eventualmente intuindo partes do programa que se foram associadas umas às outras. Há elementos que vêm da cobertura e que necessariamente têm que depositar o chão e que são estas encoragens ao chão feitas através do xisto. Tem a ver normalmente com as infraestruturas, com depósitos, aquelas bombas, os sistemas elétricos, os sistemas hidráulicos, enfim, tudo aquilo que estas casas têm, não é? E as nossas arrecadações também fazem parte desses sistemas. A casa, a maneira que se acede, vai-se percebendo o interior e a paisagem vai começando a ser, enfim, distorcida pela arquitetura. Entra-se na casa e tem-se logo uma visão completamente distinta, devido aos reflexos, tem-se uma visão absolutamente distinta do que era a paisagem contínua, que seria um ótimo gestão no território, portanto, passamos a ter enquadramentos distintos, olhando transversalmente, olhando longitudinalmente. Portanto, como vos disse, há um pouco nos extremos, estão os quartos, há sempre painéis que podem eventualmente poderá usurar, a casa pode ser ou não isolada, naquela parte de Madeira pode ser isolada, são os anos dos quartos, ou pode ser continuada. Então, a mesma coisa se passa para os outros lados. A vila que está sobrancera a esta casa vai aparecendo, graças às fotografias do Oscar Alves, vai sendo transportada para uma casa através dos reflexos. e, entretanto, a casa vai-se ancorando a uma realidade cultural que já lá existe e que agora ela vai vir, portanto. Esta relação com o sítio e com o território é uma relação sempre difícil, desde enquanto, porque o terreno era belíssimo, era complicado intervir ali, era a ideia de que, de facto, não era fazer um volume concentrado, era fazer um tipo de fragmento e, em determinado momento, realmente a solução evolui, evolui de uma forma absolutamente informal, muito intuitiva e evolui efetivamente para este design. mas isto não podemos ser sempre, não podemos ser sempre passivos para correr a encomenda. Há momentos em que temos que saber dizer que não intervimos. Ok? Isto fica para outra conversa. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.